Entrou no cinema, comeu a pipoca, dava salgado o preço. A pipoca provavelmente estava boa, mas o preço estava salgado. Por que a pipoca, o preço da pipoca no cinema é tão mais caro, né? Bem mais elevado do que no supermercado ou no pipoqueiro. Uma vez que você entrou no cinema, você está com as suas opções de escolha mais restritas, né? Então é verdade que o cinema tem um certo poder de monopólio sobre você uma vez que você entrou nele. Não dá para comprar a pipoca de outra pessoa, dado que você está lá dentro do cinema. E ele vai comprar um pouco mais caro por causa disso. Mas não é só isso. E vamos lembrar também o seguinte, tem falta de concorrência depois que você entra no cinema, é verdade. Mas antes de você entrar no cinema, você pode escolher outros lugares para ir, inclusive outros cinemas para ir. Mas essa é a primeira parte, então, da explicação. A segunda parte da explicação é custos. A pipoca é muito mais cara para ser produzida lá no espaço do cinema do que em outro lugar. Por quê? Primeiro, o cinema está bem localizado. Parte do espaço do cinema vai ser alocado para a produção de pipoca. Como é que você faz com o custo disso daí? Você poderia terceirizar, diminuir o tamanho do cinema. Poderia botar, às vezes, uma sala a mais. Tem um custo de oportunidade elevado. O aluguel do cinema é alto. Tem um custo daquele negócio ali que não tem no pipoqueiro. A outra coisa, outro custo, é o custo de... Quando você acaba a sessão de cinema, você olha para o lado, você está saindo pelo corredor, você já viu a quantidade de pipoca desperdiçada, jogada no chão? Então, tem um custo também de limpar as pipocas. Oferecer o serviço de pipoca no cinema tem um custo bem maior do que oferecer o serviço de venda de pipoca no pipoqueiro ou no supermercado. Então, isso também ajuda a levar o preço da pipoca para um patamar mais salgado dentro do cinema. É isso aí. É o economê, 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 tem que economizar.